A CIDADE NO BRASIL बदले की ये आग, सब दे के चुलस ये जो जाहु हशम की मुहपत है ये जो धन दौलत की चाहत है ये दोड जो जूटी आम की है तोहीन सी ये इनसान की है ये बेबसी, ये हिर सुहवस, ये इंतका नजाने उसे ले जाएगी कहां से कहां तक हेलो, हेलो, हाई चाहन, हाँ बोलो निकी, क्या हुआ वो अनी बहुत बिमार है, मैं होस्पिटल से बात कर रही हूँ होस्पिटल से, क्या हुआ अनी को बस मुं समझी के अधान मुझे बचा दिया, ये मेरे पास बिले कुल पैसे नहीं है, अगर आप कुछ रखम मुझे दे जाए तो तुम फिकर मत करो, मैं इंतिजाम करने की कोशिश करता हूँ तुम भी कोशिश करना हूँ, मैं किसी से कर्द मांगूँगा तुम्हें तो पता है निगी, कि आजकल अगर किसी से कर्द मांगते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसका दम निकल गया Não se preocupe, eu vou encontrar o médico E eu vou ter que vermelhores Eu vou ter que ver Eu vou te dar uma olhada. Não sei se você sabe, a 6,000 dólares que eles vão comer todos os dias. Mas eles estão fazendo uma coisa que não tem. A garota de garota de garota, ela é muito grande. Você não viu que as pessoas não têm visto nada. E... Não, 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 não. Hathar é o que? Hathar! Ele não conseguiu! Ele não conseguiu! Ele não conseguiu! E você me disse! Ele não conseguiu! Jesus, ele não conseguiu! Ele nunca tinha acontecido! Não há nada. Eu sabia que o Sr. Bají e o Sr. Ele respondeu a sua resposta. Ali é muito pequena. Não há nada. Ele tem que me desculpar. Eu o que fazer? Eu não acho que era melhor Mas eu sei, que a mentira que você me fez com como eles Mas ele foi o que eu fazia Que eu possa serollido Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Bem, imagino que o que você acha. O que estevemannas de vencer? A vicebeirabornor disse o que você disse? A abundância do servidor do que ele deixei. O que é isso? Sahid Khan? Ele está dormindo. Vá para comer. Vá para comer. Vá para comer uma criança, Ali. A mãe que ela acabou de ver. Por favor, podemos ver ela. Vou ver. Mas você, você tem que ver se a pessoa. Se encontraram o seu nome? Você tem que ver o seu nome? Você tem que ver. o 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